Nós estamos aqui hoje numa ação de emergência, uma ação integrada com o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Tivemos um chamado emergencial do presidente Lula para que a gente pudesse tratar sobre os conflitos que estavam acontecendo aqui no território Yanomami envolvendo indígenas e garimpeitos. Eu queria, antes de mais nada, colocar o nosso pesar pela morte do Wilson Chirichana. Nós podemos observar no sobrenome que existem vários garimpos que de fato foram desativados, estão abandonados, mas alguns, segundo os dados do satélite, e pelo que podemos observar, continuam ativos e esses precisarão de ser desativados. Tem uma parte que está resistindo violentamente e, obviamente, é preciso que haja uma ação cada vez mais intensa para poder dar resposta. E é por isso que a gente vem aqui, em Boa Vista, mais uma vez, para trazer essa presença do Estado brasileiro e reforçar essa atuação da Operação Libertação dentro do território Yanomami. A palavra do presidente Lula, portanto, através dos seus ministros aqui presentes, das suas ministras, de todos os ministérios aqui representados, é de que não vamos ceder um milímetro nesse enfrentamento àqueles que desafiam a autoridade legal. Legenda Adriana Zanotto